Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h31 da manhã do dia 6 do 9 de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre aqui na descrição desse vídeo, é importante ver. Tem uma galera nova entrando no canal e me pergunta onde é que eu encontro tal coisa e tal. Lá está tudo explicado bem a fundo. Link para a lojinha do canal também aqui embaixo. Lembrando o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal. E aí desde feed do Instagram, aba comunidade no YouTube, até um vídeo, Operações 2023, onde tem todo o histórico dos últimos 7 anos, certo? 200 e tantas operações positivas, uma operação negativa, aquele comentado consistentemente aqui. Eu começo com um disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, um volume mais fraco. Acontecimentos, a gente tem o BMG, o Banco BMG, vendendo a parte de seguros para o Banco Daicoval. Daicoval não cotado em bolsa, se não me engano, acho que não. Ou se é muito pouco volume, especulativo. Camil, comprando produtora de arroz no Paraguai, poucos detalhes sobre o negócio efetivo. Então, possivelmente seja de pequeno porte ali, porque senão eles teriam a necessidade de falar pelo menos valores. Possivelmente a gente tenha mais clareza na divulgação do próximo resultado. Até agora, pouquíssima informação. PMI de serviços global, mundo como um todo, indo de 53,3 para 53,8 em agosto. Algum nível de expansão na parte de serviços. PMI composto global, ambos divulgados pela CNP, indo de 52,5 para 52,8. Então, algum nível de aumento de expansão um pouco mais forte no crescimento econômico. Eu não acho que isso aqui vá no contra do arrefecimento contínuo ali que eu comento, mas talvez algum nível de repique. O PMI de serviços dos Estados Unidos pela ISM, não o da SNP, indo de 51,4 para 51,5, virtualmente estável, levemente expansionista. A Azul, com 1 bi aí, divulgado, se não me engano, pela Folha de São Paulo. 1 bi para cobrar de dívida da TAP, a aviação lá... Caramba, a Companhia de Aviação Civil Portuguesa está tendo um bom momento aí para torcer o palhaço da TAP e talvez receber esse valor com o possível negócio entre a TAP e a Lufthansa. Mais um pontinho positivo no direcionamento de mais uma opção para poder justamente lidar, especialmente com o curto prazo de endividamento e esse processo de renegociação da dívida. Volto a reforçar. Na análise, a gente deixa bem claro que não vejo ele como problema. A evidência empírica mostra que não tem nada que seja de fato problemático ali, não deveríamos ter dificuldade nessa renegociação e logo, logo a gente deve ter algum nível de informação com relação a isso. Hidrelétrica, Santo Antônio com paralisação pela seca, dando aí uma ideia do andamento da situação atual no que tange clima, seca e hidro... e pluviosidade, recursos hídricos e por aí vai, certo? Estamos aí num momento de leve aperto aí no que tange disponibilidade de recursos hídricos, então isso aí deve continuar afetando ali, pelo menos durante esse período, a questão de conta de energia e por aí vai. Volto a reforçar, não vejo isso aí como problemático quando eu olho médio e longo prazo para efeitos no IPCA, uma vez que aquilo ali é um fator exógeno não vinculado a aumento de juros e por aí vai, isso aí já foi comentado inúmeras vezes aqui no canal. Por último aqui a AGE, a Assembleia Geral Extraordinária da Neogrid, aprovando aquele grupamento e desdobramento, certo? Que o saldo final ele tem como... seria como se fosse um grupamento de 25 para 1. Então, volto a reforçar, muda zero para a operação e a gente tem um BEM no canal específico, um vídeo aí no canal específico chamado BEM, falando só do fato de grupamento não ter efeito real. Tá? Então assim, quem tiver com dúvida e tal, não sei o que, eu vou até postar aqui no comentários aqui o link para o BEM, para quem quiser visitar e dar uma olhada ali, eu explico ponto a ponto, especificamente o porquê que grupamento faz zero de diferença para a operação. É o pura e simplesmente o efeito psicológico que tem no mercado, que convenhamos, tem um psicológico bem frágil, né? Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Casas Bahia, Alpargatas, Açaí, Minerva, Azul, Mobley, Neogrid, Dux, Serena e Zemp. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, roubo e vestiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no Compondo a Tese mais tarde, no Abertura, no Ativos, chamando a atenção durante a metade do dia aí, tá? E possivelmente um ou outro short reel. Valeu galera, beijão!